Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha assumir, assumir o controle da vida de todos, todos vocês que nos assistem, vocês que querem servir a Deus, que querem santificar o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês que querem fazer a vontade de Deus, vocês que temem a Deus, que temem ao Senhor, que o Espírito Santo venha lhes guiar, venha coroar suas vidas de graça, de misericórdia, de paz, de vida. Eu queria, na continuação do assunto, do tema de batismo, o batismo nas águas, que é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo, só para você ter um referencial, quando Deus, através de Moisés, libertou Israel da escravidão egípcia, o povo de Israel saiu da escravidão, do pecado, deixou, digamos assim, teoricamente, o pecado para trás, mas ele teve que passar pelas águas batismais, quando passou no meio do mar vermelho, ele passou pelo meio do mar vermelho, quando Deus abriu o mar e ele passou a pé enxuto. E o que que aconteceu? Durante a sua caminhada no deserto, ele entrou no deserto, do mar vermelho, ele entrou no deserto rumo à Terra Prometida e levou 40 anos ali peregrinando pelo deserto, 40 anos. Ele tinha sido batizado nas águas, tipificando o mar vermelho, mas antes de entrar na Terra de Israel, na conquista da Terra Prometida, o povo de Israel já era uma outra geração, são 40 anos, 40 anos são o tempo de uma nova geração. E aquela geração que tinha saído do Egito, que tinha sido batizado nas águas do mar vermelho, havia um pecado, aquela geração havia pecado, se rebelado contra Deus. E Deus não permitiu que aquela geração entrasse em Israel ou tomasse posse da Terra Prometida. Então, todos eles morreram, todos morreram, só ficaram dois homens, Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb puderam passar com aquela geração que nasceram, cresceram no deserto pelo Rio Jordão. Antes de entrar na Terra Prometida, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Novamente, Deus fez parar as águas do Rio Jordão e o povo de Israel, liderado por Josué, entrou na Terra Prometida para conquistá-la. Então, veja que o batismo nas águas não é uma ideia qualquer, de forma nenhuma. João Batista, que era o precursor de Jesus, que veio anunciar Jesus, preparar o caminho para Jesus entrar, João Batista começou batizando no deserto. Ele ficava no deserto, batizando os interessados. Ele batizava os interessados. Então, os interessados em batismo se arrependiam naturalmente. Não, eu vou me batizar porque eu preciso do batismo. Eu não posso continuar vivendo no pecado. Eu tenho que morrer para o pecado. Eu tenho que ser sepultado do pecado. Sepultado do pecado. Para que o pecado não venha permanecer em mim. Então, João Batista batizava. E quando o povo vinha até João Batista, ele dizia, arrependei-vos. Foi a primeira palavra que João Batista disse para o povo interessado em ser batizado nas águas. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um seja batizado. Mas o batismo nas águas exige o arrependimento. É isso que é importante. Porque se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, preste atenção, arrependimento não é uma emoção, não é um remorso. Arrependimento é simplesmente virar as costas para o pecado. Para a vida errada que vem cometendo, que vem vivendo. Então, nós vamos ter o batismo nas águas neste domingo, o grande batismo em todas as igrejas universais do reino de Deus. E, obviamente, quem estiver interessado em ter comunhão com Deus e receber o batismo com o Espírito Santo, porque se não houver arrependimento para o batismo nas águas, como que vai haver arrependimento para receber o batismo com o Espírito Santo? Não é verdade? Então, muita gente quer receber o Espírito Santo, mas não quer se comprometer com Jesus. Essa é a realidade. Jesus disse, quem crer e for batizado, em outras palavras, quem crer e se arrepender de verdade será salvo. Então, a pessoa tem que se arrepender para se comprometer com o Senhor Jesus, não com a igreja. O batismo nas águas não é uma cerimônia que a pessoa participa para se tornar membro da igreja. Não! O batismo nas águas é uma cerimônia para a pessoa se tornar membro do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, a igreja invisível, que é a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, se você tem interesse em ter comunhão com Deus, você tem interesse em salvar, em ser salva, salvar a sua alma, você tem que seguir os passos que Jesus fala. Primeiro falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado, quer dizer, não basta a pessoa crer no evangelho, ela tem que ser batizada, ela tem que se comprometer. É a mesma coisa, você namora uma pessoa, você gosta de uma pessoa, mas, se não houver comprometimento dela para com você e você para com ela, então não vai haver, esse amor vai ser fútil, inútil, porque o verdadeiro amor leva as pessoas a um casamento, a tornar-se uma só pessoa, um só corpo com a pessoa amada. Bom, foi isso que aconteceu, é isso que eu aprendi, é isso que eu coloquei em prática. e fizemos há 52 anos atrás. É um ato de fé, é um ato de que a gente quer realmente aquela pessoa. Então, a pessoa tem que provar para a outra que ama. Ah, eu vou provar para você que eu te amo, eu vou deixar tudo, eu vou deixar meus pais, eu vou deixar minha vida secular, eu vou deixar os meus amigos, eu vou deixar a minha vida de solteiro e eu vou me envolver com você. Para o resto da vida, você vai ser a minha vida, você vai ser parte de mim, nós dois vamos ser um só corpo. Isso é um batismo, o casamento é um batismo. O casamento não é só para você subir de noiva bonita, lá no altar, e o rapaz também convidado. O casamento não é uma cerimônia de festa para que todos venham se celebrar. Não, o casamento, obviamente, é uma festa. A festa acontece simplesmente porque a pessoa está professando uma fé, um amor verdadeiro. Olha, eu encontrei, finalmente eu encontrei a pessoa que eu tanto procurava, que viria a fazer parte da minha vida. Puxa, vamos festejar, vamos comemorar, vamos celebrar. É como aquela dracma perdida, quando foi achado, o que aconteceu? Ela chamou as vizinhas, os amigos, vamos aqui celebrar comigo que eu achei a dracma perdida. Então, a festa. É como o filho pródigo, quando voltou, o pai deu uma festa. Deu uma festa porque o filho voltou. A festa não era por uma festa simplesmente, mas porque o filho que estava morto ressuscitou. Assim também é o casamento. É um compromisso sério, seríssimo. O casamento, o matrimônio, é a instituição física mais importante na face da Terra. É a cerimônia, ou é o casamento, é uma verdadeira manifestação de fé e amor em um para com o outro e vice-versa. Essa é a realidade. Não é para ostentar vestidos e festas e convidados. Nada disso, isso é balela, isso é... O casamento, minha amiga e meu amigo, é uma instituição sagrada, sagradíssima, porque representa a união da igreja, que é a noiva, representada pela noiva, com o noivo, que representa Jesus. Que é o que nós estamos aguardando aí, a volta de nosso Senhor Jesus, que está voltando aí, graças a Deus. Essa bagunça toda no mundo, essa esculhambação toda, generalizada, isso mostra que nosso Senhor está às portas, graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu estou louco para que isso aconteça. Eu estou esperando com ânsia, nós, da Igreja Universal, do Rei de Deus, estamos aguardando a volta de nosso Senhor com toda a força. Eu diria assim, uma santa ansiedade. Não existe santa ansiedade, mas eu sei que pode falar. Se você entende o que eu quero dizer. Então, o casamento é o batismo, porque você deixa a vida velha, a vida de solteira, para se aliar ou se casar com o Senhor Jesus. Então, quando você for domingo para ser batizada, vá com essa consciência, vá com arrependimento. O que é o arrependimento? Eu disse que arrependimento não é uma emoção, não é um sentimento, não é um remorso. Não, arrependimento é o seguinte, eu vejo o meu pecado, eu vi, eu tenho consciência do meu pecado. Muito bem, eu tenho consciência dele, então eu vou deixá-lo. Jesus disse, deixai, arrependei-vos, deixe o pecado. Quer dizer, arrependa-se, dê uma guinada de 180 graus. Quer dizer, ao invés de você continuar seguindo na direção norte, vá para o sul. Ou então, se você está seguindo no pecado para a região sul, dá uma guinada e vai para a região norte. É assim, é assim, você dá uma girada de vida completamente. Você morre para o mundo, você morre para o mundo e passa a viver para o nosso Senhor Jesus. Então, o batismo nas águas representa o casamento, o casamento da pessoa com Deus, porque ela morre para o pecado e começa a viver para o reino de Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é agregada à igreja do Senhor Jesus, que é espiritual, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, não tem nada de sentimento, arrependimento, você larga o pecado, você deixa o que é errado. Você não faz mais aquilo que você fazia. E isso é uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão pessoal. Não é nada assim, alguém coloca a faca no teu pescoço, a espada no teu pescoço, para dizer, você tem que fazer isso. Não, é uma coisa que vem do íntimo da pessoa. Ela quer isso. Ela deseja isso. Ela quer casar com Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.